Eu moro em São Paulo há sete anos. Vivi muita coisa boa, muitos bons momentos, algumas angústias, claro. Como qualquer pessoa, eu também tenho meus altos e baixos. Fui aprendendo a aprender. E vivendo, eu senti intensamente cada passo dado, cada lição, cada vitória. Toda a minha trajetória foi muito abençoada desde o começo. Da minha família, a todas as escolhas que eu fui fazendo durante a vida. Claro que, com o tempo, eu também entendi que cada um tem um caminho. E cada ponto de luz que eu vejo ali da minha janela, tem uma história diferente acontecendo. Talvez você se identifique com alguma dessas minhas histórias e traga pra sua realidade. Pega um trompete qualquer dia, sai isso. Mas a real é que, pra mim, esse álbum, Luzes da Cidade, representa um pouco do que eu vivi até agora e essa vontade de viver mais, e mais intensamente cada momento. Afinal, tudo a partir de agora tem uma nova perspectiva. A Cidade da 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 C